O que é o Monte Alto? Claro que eu queria estar no time dos Unidos, porque é um jogo de festa, mas também se a gente for para o time dos Unidos, aí fica muito forte, a nossa equipe além de ser uma equipe boa, ainda pode apresentar um futebol melhor comigo na água limpa. Parabéns por tudo. Obrigado, tchau.